é a primeira vez que aconteceu isso então vamos começar pela sua planta então que você tem você tem horário então olha o que vai fazer aqui por favor tá na natureza as raízes dela se espalha pelas árvores né e ela vai embora se vira aí não ninguém faz isso pra ela porque ela ela tem os recursos naturais no vaso no vaso esse substrato ele vai apodrecendo vai oxidando e vai matando as raízes aconselha-se a fazer uma troca de substrato pelo menos a cada dois anos no máximo a cada dois anos para tirar a oxidação ela não gosta o que dia não gosta de matéria orgânica podre tá chip de coco apodrece muito rápido tá mas é um bom substrato daí o acompanhamento aquilo que eu falei no início é orquídea nasceu na árvore nós tiramos ela da árvore e colocamos no vaso para embelezar a nossa casa não é verdade então daí você então vai ter que ter alguns cuidados então aqui ó esse monte de raízes aqui aqui do que eu respondendo pra senhora ela vai morrendo tá vendo olha ela vai morrendo apodrecendo essa corte então agora nós vamos agora fazer uma uma seleção e e verificar quais raízes que o que vão ficar ok então você vai fazer olha essa orquídea aqui ó ela ela deu uma duas três quatro artes florais já é uma boa planta tá vendo ela tá soltando raízes novas aqui a medida que a raiz vai morrendo aqui ela vai soltando mais raízes tá aqui aquela aí que eu mostrei ela armazena energia no pseudobulbo essa aqui não tem pseudobulbo ela tem folha grossa ela armazena energia nestas folhas aqui ela não pode pegar sol em excesso ela vai cozinhar essas folhas aqui exatamente tá essa aqui o armazena armazena aqui ó aqui ó energia essa armazena aqui ok então o que que você vai fazer você vai não é a mesma qualidade né são plantas diferentes aqui é uma lélia é uma lélia purpurata tá da variedade pelo jeito é a variedade tipo tá então aqui é uma falhenops você vai eliminar essas raízes mortas você tem segurança que ela está morta a falhenops é uma planta que ela bifurca ou seja na ponta da raiz morta sem a ponta conforme eu havia dito que ela perdeu a boca então ela 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 solta uma outra raiz então você não pode cortar aqui olha aqui exatamente olha aqui ó ela soltou uma outra raiz aqui ó aí está verde queimou a ponta dela ela soltou uma outra raiz por isso que você não pode cortar as raízes verdes da orquídea que ela pode ainda sobreviver isso aqui é só é só uma demonstração rápida né sem muitos detalhes né porque aí e nunca corta até lá em cima só só a parte seca que você tem que vir que você tem segurança que está seca tá olha coisa que sai sai na mão aí você vai gerar espaço dentro do vaso para as novas para as raízes novas circularem com 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 mais facilidade certo Tânia certo se tiver eu estou de olho se eu tiver errado você me ajuda aí hein pelo amor de deus não senhora nós somos 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 uma equipe já melhorou bastante já né essa não vai cortar? não porque ela está firme aperta aqui ela é comprida aperta ela ela pode até apodrecer mas nesse momento ela está viçosa está com saúde está com saúde exatamente então vamos mesmo aqui? mesmo aqui mesmo aqui não ela partiu aqui né partiu mas ela mas a parte central dela a parte central dela está mandando energia para as pontas essa ponta aqui está ruim então visualmente ela já está pronta ela está limpa vamos dar um banho um banho nela agora uma lavadinha uma lavadera dentro nela você quer que lave? por favor Tânia o banho com o que você faz? oi? o banho com o que? eu pego água e o detergente preferencialmente gente água água da caixa tá água da rua ela tem muito cloro sais minerais tá ela é preparada para nós humanos tá então orquídea a raiz sente muito com o cloro o que que a gente faz? pega um baldo de água grande reserva da chuva é a água é a água ideal quem puder armazenar armazenar é a melhor água que existe a água da chuva ela vem a bem Deus fez a natureza é regada com a água da chuva não precisa falar mais nada né se você puder armazenar é melhor é melhor se você mora em pode ficar pode falar se você está se você não tem acesso a água da chuva pega a água da caixa deixa dois dias dentro de um balde dois baldes tá pro cloro evaporar ela ficar tirar o máximo de 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 minerais cloro então você usa ela tá ok? tá vendo? só uma dúvida aqui então pra quem tá assistindo não tem uma aula pronta a aula é aliás são as plantas que todos trazem né no caso exatamente não tem periodicamente a gente tem uma uma palestra de um tema específico né então vem um palestrante de fora um outro colega nosso né convidado pra ele falar sobre um tema específico entendeu? adubação enfim alguma coisa parecida essa aula essa aqui é uma é um é uma oficina né é um bate-papo né onde a gente a gente tá a gente tá mexendo na sua planta tá verificando tirando as suas dúvidas né é o é o é o dia a dia não tem aula melhor do que na sua planta né exatamente pois não quando a haste da floração vem muito grande da floricultura a gente pode cortar depois que a flor cai assim tipo cortar com a tesoura? essa planta essa aqui? me dá floricultura com uma com uma ácida muito grande você pega aquela aquela que tá com um cake é com cake e aí e é com flor também aqui ó duas né eu cortei a minha lá embaixo já ouvi dizer que não pode cortar então essa a Phalaenops ela tem uma peculiaridade Ela, por ser uma planta monopodial, ela geralmente, na maioria das vezes, via de regra, ela não solta, ela não tem gemas laterais que vai surgir um novo broto através daquela gema. Ela tem uma haste floral, que ela pode soltar as gemas dela, que estão aqui, nessas laterais aqui. Os nozinhos, exatamente. Então, aqui ela pode soltar um broto aqui, que é um cake, ou uma outra haste floral. Ela pode bifurcar aqui e florescer novamente. Essa planta faz muito isso. Se ela estiver com bastante saúde, se ela estiver saudável, acontece isso. Se ela tiver energia o suficiente para fazer ela florescer novamente, ou para soltar um broto, ela vai acontecer isso. Então, nunca corta essa haste floral. Deixa ela, pode cortar, deixa três nozinhos, desde aqui. Aí pode cortar. É uma maneira até de ajudar ela a potencializar essas gemas aqui. Só que não, não é sentido. Tá certo? Eu me ensinaram a cortar. Você pode ver aquela lá, que eu cortei bem embaixo. Todas. Tudo bem, veja só. Assim, depois do primeiro nozinho. Ok, você pode cortar também. Sem problema nenhum. É uma... É uma... Aqui, ó. É uma válvula da planta. Aí você coloca um bar. Mais ou menos. Olha, aconteceu isso. Olha aqui. Isso aqui é um cake. É uma muda. Ela soltou na haste floral dela. Olha aqui. Bem frio. Está vendo? Bem frio. Então, cortou ela aqui, ó. Na segunda gema dela, ela soltou essa muda aqui. Está ok? Agora, você está dividindo a energia da planta para a planta principal e a muda. Você está dividindo. Agora, você vai cortar e replantar. Então, o que você está fazendo aqui? Você está reduzindo o vigor dessa planta. Porque ela está dividindo a energia com essa aqui. Então, se você poda na base, igual você fez aqui, tá? Você vai estar mandando toda a energia para a planta principal. É, virando a de baixo. Porque quando fica água no meio. Então, não é que a planta vai morrer. Não. Você pode cortar ela e você concentra a energia na planta principal. Aí você quer falar, eu quero ver se vai dar uma mudinha. Você corta e deixa aqui. É opcional. Você pode fazer isso ou não. Você pode cortar aqui também e não sair nada aqui. Também. Aí, 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 aí seca. Só vai dar isso aqui. Abaixo da... Três nós. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui. Essa apareceu novamente. Então, você podou aqui, ó. Aqui na base, ela mandou energia toda para cá. Então, ela já soltou outra ácido floral, ó. Então, é por isso que eu corto. Porque para nascer é outra com bastante força. Entendeu? É. É opcional. Aham. Então, essa daqui, eu lavei todinha ela com escova e detergente. E detergente? E detergente com água, é. Neutro. É neutro. Só o neutro. Não pode ser outro. Tá? Descovinha, né? É. Como ela caiu água aqui, eu lavei ela, eu virei ela para baixo. Para poder sair toda a água, tá? Para ela não apodrecer. Aham. É. Inclusive, essa planta, ela não pode... Ficar água. Encher de água aqui, ó. Acumula água nesse colo aqui. Esse colo dela aqui, ela apodrece. Ah, eu vou ver as minhas. Ela apodrece. O que a gente faz? Oi? Ela tira, tem que tirar, né? Tira. Vira. Tem que virar. Na natureza... Tem que virar todo o substrato e virar. Na natureza, ela não fica assim. Ela fica caída assim. Ela fica meio atombada para poder não ficar água em nada. Por esse risquinho aqui, a água sai toda. Então, nós plantamos a madeirena. Nós tiramos as árvores. Ela pode ficar até de ponta cabeça. Não tem problema. Você pode pendurar ela de ponta cabeça. Ah, tem um... Tem uns vasinhos que é feito assim. Já vi. Chegou a água. A gente pendurou o contrário mesmo. É, precisa... Vai ser vaso aqui. Pode ser, Tânia? Pode ser, Tânia? Para poder... Para plantar essa aqui, ó. Vamos lá. A senhora... Aí eu vou levar... Eu vou, eu levo elas e eu já cuido delas lá em casa. A senhora é que sabe. Se quiser deixar aqui, né? Essa vai vir na terça-feira ou quinta. A gente faz aqui. Então, tá bom. Vou deixar, então. Tá bom? Vamos falar dessa daqui, que ela está com brotinhos. Que está com brotinhos. Ok. Esses... Esses brotos laterais aqui... Não é comum essa planta fazer isso. É difícil acontecer isso aqui. Acontece sim, tá? Nós vamos replantar ela... Da mesma forma que vai ser feito com essa aqui. É exatamente igual. E aguardar eles crescerem mais. São muito pequenos ainda. Tá? Para poder, então, tirar daqui e... Remover eles. Descartar. Exatamente. Remover eles daqui. São muito pequenininhos ainda. Para eles dar uma raizinha. Exatamente. Esse tipo de vaso. Eu ouço falar muito mal dele. Ele apodrece. Ele é fibra de coco. Ele é fazendo muita água. Ele é prensado. De quem é essa planta mesmo? Está cheio de vocês. É do Bruno. Tá. Então, vamos só... Vamos só... Replantar dela. Concluir aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos replantar a pedra. Usamos brita. A brita, ela vai fazer... O que você vai fazer com ela? Colocar no fundo do vaso a brita. Ela vai dar sustentabilidade. Tá? E ela vai funcionar como dreno. Não vai deixar acumular água no fundo do vaso. A brita é um material inorgânico. Ele não apodrece. Então, aquilo dura durante muito tempo. Existe até cultivo. Tá? Um orquidófilo amigo nosso. Que nos apoia aqui, tecnicamente. Ele está estudando o plantio. Tá? Só em pedra brita. Nossa. Tá? É o Sérgio Leite. Tá? Então, ele é um ambientalista, pesquisador, parceiro nosso aqui. E ele, então, já está com essa tese pronta, já. Está divulgando o plantio direto na brita. Tá? Por quê? Isso já é um assunto para a gente poder tocar, falar em uma outra hora. Em uma outra hora, né? Exatamente. Então, aqui, o que você vai fazer? Vai devolver ela para cá. Com todas as honrarias. Ó. Muita raiz. O vaso já ficou pequeno para ela. Tem esse maior aqui. Oi? Então, vamos plantar ela aqui, então. Ó. E já seria adequado para deixar ela inclinada? Abre esse saco aqui ou não? Não, porque você não tem como aqui fazer isso. Você não tem como fazer um apoio? Você não tem como fazer isso aqui. O certo mesmo é você observar e tirar sempre a água. Aí você joga um pouquinho em volta aqui, só para haver uma fixação. A pedra ajuda na fixação. É importantíssimo que a planta esteja fixada. A raiz não pode ficar balançando, que você vai matar a ponta da raiz, vai ficar roçando. Ela vai danificar a ponta. A pontinha verde dela. Tá? Então, ela tem que estar muito bem fixa. Tá? O substrato. O substrato, ele normalmente, hoje você tem substrato de casca de pinos. É bom colocar caravão vegetal virgem sem uso. Tá? Porque depois do churrasco cai sal, cai óleo. Isso mata a planta. Tá? Chip de coco, carvão e casca de pinos. Isso serve para toda a falenopsis. Todas as falenopsis. Toda a falenopsis tem esse tratamento. Não coloca o substrato até a borda do vaso. Depois você pode molhar e ele escorre para fora. Então, você deixa um pouquinho abaixo da linha que tem esse risco aqui. Um pouquinho abaixo. Não precisa molhar ela por uns 3, 4 dias sem água. E essa folha que está aparentemente feinha? Aparentemente. Ela está em processo. Ela pode ver que é a primeira folha de baixo para cima. Então, é a primeira que vai secar. Ela tem processo de... Espera. Espera. Deixa que ela seca sozinha. A mesma coisa... Ela cai sozinha. Ela cai sozinha. Então, ela tem... Enquanto ela estiver verde, ela tem energia. Está mandando energia para a sua planta. Ok? Então, essa aqui já está plantada. É simples. Cuidado, porque ele não é tão complicado. Como parece. Você tem que estar sempre observando ela. Ela fala com você. Ela diz o que ela tem. É o que está acontecendo. Você percebe. Se a ponta da raiz secar, se bater muito sol nessa folha, ela vai cozinhar. Então, você vai saber. Quando molhar? Só quando essa superfície estiver seca. Porque o vaso de plástico, internamente, ele aquece. Quando ele aquece, ele acumula calor aqui. E o calor gera gotículas de água. Então, ela fica... O suor do vaso umedece o substrato. Aqui, então, quando estiver úmido aqui, aqui embaixo está bem molhado. Quando estiver seco aqui, aqui vai estar mais ou menos úmido. Aí você molha um pouco. Duas vezes por semana? Não. É quando estiver seco na superfície. Está ok? Você perde uma orquídea por excesso de água. Nunca por falta. Por falta, ela vai morrer? Vai. Mas ela vai demorar mais tempo. Ela consegue... Ela se adapta melhor à falta do que ao excesso. Ela se gira melhor. Ok? Então, essa aqui já está... Ela se gira sozinha, na verdade. Deixa eu colocar para cima. Eu queria falar assim. Então, essas são todas falienopes, que vai ter o mesmo tratamento daquela lá. Está ok? Essa aqui é uma lélia. Nós não vamos mexer nessa planta, porque talvez precise de um outro vaso para ela. Tem outro vaso. Tem.